Batendo recordes, senhoras e senhores, a minha contribuição canta muito e tem um sorriso lindo. Ana Castela! Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Como um episódio que nunca vai ser lançado, um ângulo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? Exato! Conta de mim e não me dá remorso, nem água, nem ódio na pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o carro A filha foi a ver, a nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Mas ter amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o rodonto e você na vete A sua camisa diz a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o carro A filha foi a ver, a nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Não vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo no céu na vida inteira vai ser amor Na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Obrigada Música